Encerrando hoje as formaturas municipais, tivemos lá da creche, tivemos do César Borges, do Carlos de Almeida Couto e agora aqui da Maria Hermelinda. A José David optou por não fazer, eles tiveram um momento de recriação com os alunos, foi uma decisão dos pais e as demais escolas fizeram esse momento com a família. E é muito importante isso, nós precisamos trazer a família para a escola, eu falo sempre que a educação não é só os professores, a escola em si, é a família junto, é um trabalho junto, porque a criança fica em casa e fica na escola. Então é muito importante essa união entre família e escola. E sem contar também, a gente sempre fala dos apoios que acontecem na pasta da educação em toda a administração, né vice-prefeita? Com certeza, né, nós graças a Deus temos muito apoio aí da nossa cidade, do comércio, as empresas que vêm ajudando, então cada um consegue fazer um pouquinho, né. E, bom, dessa parte todas foram muito bem feitas, né, eu vejo que o carinho, a dedicação que cada escola tem com os alunos e é muito importante, cada um tem um ciclo, né. Então a creche, ela é um ciclo que vai para o César Borges, o César Borges é o ciclo que vem para as escolas, ou para o Carlos, ou para a Maria Irmelinda, ou para o José David. Então são mudanças na vida das crianças, né, e isso é muito importante, que eles se sintam acolhidos, deixando uma escola, mas sabendo que na outra irá ser bem acolhido também. Vice-prefeita, a gente pode dizer que o ano de 2023 também foi um ano bem positivo para a pasta da educação aqui no nosso município. Sim, com certeza, né, nós tivemos aí, conseguimos realizar vários avanços, né, conseguimos fazer algumas mudanças também, mas que pensando sempre no bem comum, que é aí das nossas crianças, né. Sabemos que ainda temos muito a executar, ontem ainda tivemos uma reunião com a equipe técnica, e cada escola tem a sua peculiaridade ainda para fazer, mas nós vamos deixar os projetos prontos, correr atrás, porque a gente não conseguimos realizar tudo de uma vez, mas aos pouquinhos, e as prioridades a gente vai fazendo com certeza. Legenda por Sônia Ruberti